Hoje temos uma peça com várias curvaturas, sendo que uma delas é um pino como podem ver pela VS. Observamos que esta é uma peça assimétrica pela VA. Temos, portanto, que observar se o elemento que se projeta não poderá encobrir as partes. Sendo assim, vamos procurar escolher bem a vista lateral que não está ainda definida. A profundidade é 3. Podemos perceber, conforme os centros, que trata-se, na verdade, de 3 círculos virtuais alinhados, o que pode ajudar a compreender a modulação, perfazendo 9 na largura. Antes de fazer o desenho definitivo, rabiscamos o objeto tentando compreender as suas formas básicas. Podemos ver que a visualização pela VLE não se apresenta como a melhor, pois poderá cobrir o furo. Faremos, então, pela VLD. Traçamos, assim, 3 grandes partes, que valem 3 módulos cada uma, para desenhar a face principal da VA. Localizamos os centros. Fazemos as fugantes com visualização para VLD. Determinamos a profundidade. Traçamos o quadrado que irá circunscrever o pino, cuidando que ele será traçado em uma subdivisão do módulo conforme a VA. A profundidade do pino reduzido será um módulo, já que na VS é 2. Traçamos, primeiro, a circunferência da frente. Levamos as tangências para traçar o arco pleno no fundo. Entre diagonais, teremos as geratrizes limite da curva e, por fim, os pequenos arcos da circunferência do fundo. Vamos, agora, definir os limites do furo, cuidando que este também tem modulação com uma subdivisão do módulo inteiro. Desenhamos os arcos do furo e as partes planas do mesmo. Levamos para trás as tangências para traçar os arcos do fundo. Neste canto, temos que traçar a diagonal para obter a curva correta. Mesmo procedimento se dará no outro extremo da placa. Para o furo, temos também que levar as tangências para o fundo, com a mesma profundidade da placa. Começamos a sombra pela face curva mais perto da base, onde será mais carregada, pois está voltando-se para o chão. À medida que se eleva, abre-se as hachuras. As faces planas vão ter hachuras constantes e mais claras. Pronto! A nossa peça está concluída. Até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!